Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 24 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar fazendo um complemento aqui de uma notícia que eu dei ontem. Eu falei que a Samsung finalmente tinha lançado a TV The Frame por aqui, mas foi a segunda geração que ela lançou, não a primeira. A primeira geração ela já tinha lançado por aqui no ano passado, então esse lançamento da segunda geração não foi tão finalmente como eu comentei aqui no episódio de ontem. E já que o assunto é o Brasil, deixa eu comentar que a AliExpress está começando a pensar abrir uma operação aqui no país. Ela quer agilizar as entregas de produtos, o Brasil é o quinto maior país que ela tem de consumidores no mundo, e aí por conta disso, né, tá pensando em começar a abrir um centro de distribuição com galpões alugados aqui no país. O chefe da AliExpress na América Latina comentou que esse é um plano de médio prazo, né, que não tem nada definido, mas disse que por enquanto é só isso. Por enquanto, a AliExpress não tem planos ainda de abrir nenhuma loja no Brasil, apesar do sucesso daquela espécie de teste, na verdade, que Banks fez em Curitiba pra galera ver, né, que pode comprar uma coisa no AliExpress que chega mesmo aqui no país. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o vice-presidente de publicidade do Facebook tá deixando a empresa. Ironicamente, ele confirmou a demissão dele pelo Twitter e não pelo Facebook, e falou ainda, né, que vai sentir falta do pessoal com quem ele trabalhou por sete anos aí da vida dele. Ele vinha ocupando esse cargo de vice-presidente de publicidade do Facebook desde 2014, e nos últimos anos especialmente, ele se envolveu em polêmicas tanto a respeito de política quanto do próprio Facebook, lá da parte de publicidade. Em 2017, ele tweetou negando que o Facebook usa o microfone do pessoal, né, pra conseguir escutar o que a galera tá falando, e aí sim mostrar anúncios mais direcionados. E aí, no ano passado, ele foi retweetado, inclusive, pelo Trump, quando começou a duvidar daquela investigação, daquela treta toda, né, que tem comprado eleição lá com a Rússia. Aí, mais recentemente, o Facebook começou a aceitar que políticos consigam veicular mentiras, né, pagando lá como anúncio pra não ter que passar pela checagem de fatos, e ninguém sabe se a demissão dele tem a ver com esse assunto ou se não. Na verdade, ninguém sabe também, né, se foi ele que pediu demissão ou se ele acabou sendo demitido. E aí, perguntado a respeito disso, o Facebook se limitou a falar que deseja tudo de bom lá pra executir. Bom, continuando com as notícias sobre o Facebook, ontem o Mark Zuckerberg foi ao congresso americano pra falar, dentre outras coisas, sobre a iniciativa, né, de lançar a moeda Libra. Lá, o Zuck defendeu a ideia de que o lançamento da moeda Libra vai deixar pessoas pobres mandarem dinheiro umas pras outras, né, assim como elas mandam mensagem, de jeito fácil, também sem cobranças. E aí, em resposta a isso, os políticos chamaram o Zuck de hipócrita, por estar se escondendo atrás de pessoas pobres pra dar mais dinheiro lá pra empresa dele. Lá, o Zuck também falou que se a moeda começar a dar errado, for usada aí principalmente por criminosos, a responsabilidade não é do Facebook, mas sim do grupo controlador Libra, e o pessoal engoliu essa desculpa que ele deu. Os políticos mostraram que sacaram que o Facebook criou esse grupo Libra como laranja, que vai ser culpado aí se der alguma coisa errada, e isso, por sinal, né, o que tem feito empresas tipo a Visa, a Mastercard também a desistirem do projeto antes mesmo do lançamento aí da moeda pelo mundo. E, por último, sobre o Facebook, a empresa tá liberando no WhatsApp o recurso de bloqueio de entrada automática a grupos lá por parte do usuário. Isso quer dizer que a partir de agora é o usuário que vai definir, né, se ele quer ou não entrar no grupo lá pra começar a receber mensagens adoidado, e tem três opções, na verdade. O usuário pode escolher que qualquer pessoa possa adicionar ele no grupo, né, que é o comportamento padrão de hoje, que só os contatos dele consigam também adicionar grupos ou não. A terceira opção, que é a mais restrita, é ele fazer uma lista de pessoas, né, que pode adicionar ele automaticamente em grupos ou deixar lista vazia pra conseguir aprovar por um, né, se ele quiser fazer isso. Bom, pulando de uma rede social pra outra, deixa eu comentar que a Snap divulgou resultado, né, tanto com os números de faturamento quanto de usuários do último trimestre. A empresa disse que ganhou no último trimestre 7 milhões de pessoas que usam o aplicativo todo dia, né, aumento de 13% na comparação ano sobre ano e no total 210 milhões de usuários ativos diários. E ela disse também que o faturamento dela no último trimestre foi de 446 milhões de dólares, aumento de 50% na comparação ano sobre ano. A Snap disse também que o prejuízo dela trimestral foi de 227 milhões de dólares, uma queda bacana na comparação ano sobre ano, né. Nesse período do ano passado foi de 325 milhões, é que ela ficou no vermelho. Bom, e agora o assunto é finalmente, né, esse sim, o lançamento do telefone dobrável da Huawei. Mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit, pra quem não conhece, é uma rede social de descontos e promoções. E isso quer dizer, né, que ao invés do pessoal ficar brigando por qualquer motivo, o pessoal se ajuda. Que beleza! Hoje o Promobit conta com mais de 800 mil pessoas que compartilham diariamente mais de mil, promoções e descontos. E eles contam também, né, com sistema de reviews, pra galera conseguir deixar lá a avaliação, pra poder informar o pessoal, né, se vale a pena comprar aquele produto, mesmo que eles estejam em promoção, né, com preço mais barato. Aí, pra garantir que o desconto que o pessoal tá postando por lá é desconto de verdade, eles têm um sistema de moderação, né, pessoas revisam lá, pra saber se o desconto é desconto mesmo, se o preço tá realmente baixo, se o site que tá com desconto é o site confiável, e aí o pessoal consegue, né, comprar sem medo, é de cair em furada. Então, pra saber mais sobre o Promobit, você pode acessar o site promobit.com.br ou também baixar os apps, né, que eles têm tanto pro Android quanto pro iOS, pra conseguir economizar aí no que você quer comprar na internet. Mais uma vez, acessa lá, promobit.com.br ou baixar os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado, Promobit, por ajudar os ouvintes aqui do Loop Matinal a conseguirem economizar na internet e, claro, né, também pra seguir patrocinando aqui o podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que lá no comecinho do ano, a Huawei anunciou o telefone Mate X, que ia concorrer com o do Bravo da Samsung, que era o Galaxy Fold, mas assim como aconteceu com o Galaxy Fold, né, que tava com problema na tela, a Huawei também resolveu adiar o lançamento do Mate X e até agora, né, até recentemente, nada. Inicialmente, ela tinha comentado que ia lançar o telefone em junho, aí chegou junho, ela resolveu adiar o lançamento pra setembro, e aí chegou setembro, né, o telefone não chegou. Ela anunciou, na verdade, que tava adiando esse lançamento de novo, que ia falar mais sobre isso aí no futuro próximo. Bom, ontem ela fez um evento na China pra anunciar umas iniciativas relacionadas lá ao 5G, tecnologia 5G, e falou também sobre o Mate X, né, deu uma data aí de lançamento. Ela falou que o telefone vai chegar ao mercado chinês no dia 15 de novembro, e disse também, né, que ele vai custar 2.400 dólares, que 420 lá, mais do que o Galaxy Fold. Nesse evento, a Huawei falou também que já ultrapassou a marca de 200 milhões de telefones vendidos nesse ano, né, com 64 dias de antecedência em comparação com o ano passado, mas foi isso. Ela não quis falar quando que ela pretende lançar o Mate X em outros lugares, né, falou por enquanto só do lançamento da China, mas já prometeu que a segunda geração do telefone vai chegar ao mercado no ano que vem. Bom, e já que eu citei a Samsung agora há pouco, deixa eu comentar que ela tá liberando pra galera que tem um S10, uma correção de segurança, com aquele problema lá do leitor de impressão digital. O que rola é que por ter o leitor biométrico embaixo da tela, a galera descobriu que era só colocar uma película de silicone ali por cima do display e pronto. A partir desse momento, qualquer dedo colocado por lá conseguia destravar o telefone, sendo ou não a impressão digital do usuário, e isso era um problema, né? Então agora a Samsung começou a atualizar o S10, S10 Plus, S10 5G, Note 10 e Note 10 Plus, e ela disse ainda que uma vez instalado o update pra pessoa recadastrar a impressão digital dela no leitor, que aí sim, vai funcionar como o pessoal tava esperando, né? Que fosse mais seguro mesmo. A Samsung comentou ontem, na metade do dia, que o update levou umas 24 horas, né? Pra começar a aparecer aí pra todo mundo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa anunciou que conseguiu atingir uma eficiência computacional aí que o mercado conhece como supremacia quântica. A empresa falou que conseguiu fazer só em 200 segundos um cálculo que o principal supercomputador do mundo é o mais rápido do mundo hoje a levar 10 mil anos pra conseguir completar, e isso segundo a empresa, né? Pessoal do mercado também. É uma coisa que tava faltando pra abrir um caminho novo aí, uma nova era da computação mundial. Agora, uma parte curiosa sobre essa história é que a IBM tá contestando um pouquinho a essa conquista do Google, e falou que ela não é tudo isso, aí que a empresa tá dando a entender. Ela falou que o Google tá roubando um pouco no jogo, né? Que não são 10 mil anos que ia levar pra fazer isso, na verdade só dois dias e meio, mas ainda assim concordou, né? Que esse é um passo importante pra computação quântica. Ela só insinuou que, na verdade, essa conquista do Google nessa revelação, né? Que todo mundo tava esperando e torcendo pra que eles tivessem conseguido conquistar, mas ainda assim, né? Se você quiser saber mais sobre essa conquista, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que ultrapassou a Starbucks como dona do método móvel de pagamentos mais usado lá nos Estados Unidos. De acordo com o Instituto E-Marketer, a Apple vai fechar esse ano com 30,3 milhões de pessoas que fazem pagamentos usando o celular, isso é 50% do mercado aí de pagamentos móveis. Aí, enquanto isso, né? A Starbucks, que tá em segundo lugar, vai fechar esse ano com 25,2 milhões de usuários ativos, né? Usando lá o sistema de pagamentos pelo celular, pra conseguir comprar café, né? Usando o aplicativo da Starbucks, isso é 40% do mercado de pagamentos móveis. O Instituto comentou ainda, né? Que em terceiro lugar nesse ano vai ficar o Google Pay, com 12,1 milhões de usuários ativos, depois o Samsung Pay, com 10,8 milhões. O Instituto E-Marketer falou que considera um usuário ativo quem fez o pagamento móvel, né? Pelo menos uma vez aí nos últimos seis meses. E caso você queira ver o levantamento completo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!